Delegado José Olimaldo, relata a prisão de Agnaldo de Souza, que roubou uma maquita de uma casa, numa residência, no setor Marajoara 2. Vamos conferir a matéria. A prisão de Agnaldo de Souza Sampaio foi efetuada depois que ele tentou furtar uma maquita de dentro de uma residência localizada no setor Marajoara 2. Ele conseguiu se livrar da população que tentou capturá-lo, mas não se livrou das garras da polícia. O acusado é um ex-detento de prenome Agnaldo, já havia sido preso na delegacia por furto também, é usuário, e vive para arrombar a residência de furtar. Na tarde de ontem, por volta das 16 horas, ele adentrou na casa da vítima, no setor Marajoara 2, enquanto a vítima estava no vizinho conversando, ele adentrou na residência, pegou uma maquita que estava embaixo da mesa na sala, e quando ele vinha saindo, a proprietária da residência ia chegando. Neste momento que ele percebeu a presença da vítima, ele jogou uma maquita em frente à residência e saiu correndo. Populares o deteiram, mas ele conseguiu livrar-se do população que havia o detido. E logo em seguida a polícia militar prendeu mesmo e apresentou na delegacia. Nós já lavramos o alto fragancial e já comunicamos ao Poder Judiciário da comarca. Doutor, tem alguns objetos apreendidos? Esses objetos são produtos de furto? Nós aprendemos na residência de um indivíduo, por força de um mandado de busca e apreensão, até o momento ele ainda não apresentou nota fiscal desses objetos. Se alguém teve nos últimos dias ventilador, televisão e o material que aparece na televisão, que vem à delegacia munido de nota fiscal, que a gente devolve imediatamente, a suspeita de ser produto de crime, porque o indivíduo ainda não apresentou documento comprovando propriedade desses objetos. Então pessoas que nos últimos dias tiveram residência arrombada, tiveram algum ventilador, alguma televisão, outro objeto furtado, que vem à delegacia munido de nota fiscal que a gente devolve.